Fala aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Diego Velocímetros. Começando mais um Oficina Mecânica. Hoje, terça-feira, dia 26. Neste momento chove bastante em Canoas. Começamos o dia com 22 graus e estamos agora próximo de 35 graus já. Bastante calor, bastante quente. Isso me afeta muito, eu sou um cara do frio. Desculpem o barulho, está chovendo bastante, muito caminhão passeando na rua. Está um pouquinho complicado. Mas é isso aí. O que vocês vão ver hoje pela frente? Uma revisão numa Palio Recaine de 1.0 16 válvulas Fire. Aquele Gol que foi feito cabeçote aqui, apareceu um vazamentinho nele de óleo. Veio aí também, foi solucionado já apenas as guarniçõezinhas que vedam o sistema do anti-chamas ali, né? Da ventilação do cárter. E uma partner que já teve outra vez aí na oficina, que apareceu com outros probleminhas agora e está aí de novo. Curte aí. Está começando. Aí, gurizada. Aqui na nossa frente nós temos uma Palio Recaine, equipada com o motor 1.0 16 válvulas Fire. Para quem não conhece, é este belo motor aqui. Neste caso está um pouquinho sujo. Ele utiliza ferramentas de fazagem diferentes do 8 válvulas. Vai duas varetas, né? Uma com cada respectivo buraco de vela aqui. Para você manter os quatro pistões nivelados. E aí depois temos aqui um tampãozinho. E lá do outro lado temos um outro, onde vão outras ferramentas que vão travar os comandos, né? Aí você pode soltar a polia, ajustar a correia, enfim. Fica 100%. Esta Palio aqui já é 2001. Equipada com acelerador eletrônico. A central de injeção eletrônica dela está em cima do TBI. Show de bola. O que já foi feito neste Palio aqui? Eu não consegui filmar antes para vocês. Porque eu estava meio atucanado aqui na oficina. Mas foram feitas limpezas nos eletroinjetores. Que estavam bastante desequalizados. Velas de ignição foram substituídas. Aqui estão elas. Uma marquinha aí bem xinguilingue, né? Esta aqui está com o eletrodo bastante fechado. A do segundo cilindro já tem uma certa folga. Então aí substituímos velas. Fizemos limpeza dos injetores. Já substituímos o fluido hidráulico da embreagem. Dos freios, né? Tudo trocadinho. Dot 4 já. Um reservatório limpo. Show de bola. Motor antes tinha um tempo de injeção um pouco alterado. E uma posição da borboleta ruim. Borboleta ainda não foi limpa. Está suja lá ainda. Dá para ver aí que está bastante escuro ainda a borda da borboleta, né? Borboleta ainda não foi feita limpeza. E o tempo de injeção já se corrigiu devido à troca das velas e a limpeza dos injetores. O cliente comprou esse carro ontem, trouxe aqui para fazer uma avaliação, foi localizado certos probleminhas e ele trouxe hoje agora de volta para fazer, então, essa correção, né? Quem vendeu, substituiu a correia dentada e casualmente botaram exatamente no ponto, né? Utilizaram as ferramentas que precisavam e tudo certinho. Aqui na tela, os gráficos do via scanner, né? Da injeção eletrônica. Temperatura da água agora está um pouco baixa, alterando rotação, avanço. Porque nós estamos também fazendo uma limpeza do sistema de arrefecimento. Olha o barro que saiu de dentro aí, ó. Marrom. Bastante marrom. É isso aí, guisado. Na sequência aí, eu vou atualizando para vocês, deixando tudo certinho. Estamos nesse momento também fazendo a troca do fluido de direção hidráulica. Estava muito escuro, muito preto. Então, a gente deixa ele lavando, né? Esse sistema aqui, a gente não faz aquela troca com aqueles dois bonezinhos que eu mostrei em outro vídeo. Esse aqui a gente faz uma sucção do fluido velho. Suga ele. Abastece para o novo. Volta para funcionar. Gira direção para um lado, para o outro. Vai circular esse óleo novo. Você vem aqui, suga ele novamente, abastece. Repete esse processo aí até que saia fluido limpo. Então, vai gastar em limpeza uns dois litros de fluido de direção hidráulica. Mas fica 100%, muito limpo. E você precisa ficar esterçando a direção da esquerda para a direita e esquerda para a direita. Que é para esse óleo novo entre nas galerias da caixa de direção e consiga tirar toda aquela borra, aquela sujeira, para ficar apenas líquido limpinho. Na sequência aí, mato a charada para vocês. Nosso TBI agora já limpinho. Dá até para ver ele agora, né? Bastante brilhoso aí. Show de bola. O carro está desligado agora. Ainda não concluímos o processo de limpeza do sistema de arrefecimento. Direção hidráulica está quase 100% já. Acho que essa vai ser a última sugada aí. E já dá para abastecer com fluido novo. Porque chegou a hora do almoço, né, gurizada? Então, vamos dar uma pausa aí. Vamos nos abastecer aí para poder garantir a tarde. E, olha quem voltou. Lembra aí do golzinho que fez o cabeçote? Para quem acompanhou aí os vídeos anteriores. Para variar como a qualidade das nossas peças aí no mercado são excelentes, temos aí um pequeno vazamentinho de óleo no sistema de ventilação do cárter, né? O anti-chamas. Então, nós vamos substituir na sequência, né? Assim que nós terminarmos o nosso palio aqui. E vamos matar essa barbada aqui do golzinho. Vai voltar ao normal. Paliozinho, show de bola, gurizada. Todos os parâmetros 100%. Posição da borboleta bem no centro da tela aí em 2.53. Em graus, né, abertura. 100%. Ficou? Joia! As velas que foram utilizadas são essas aqui, da NGK. E o reservatório é da Flório. Código 412. Para radiadores Bern, se não me engano. E o 411 é para radiadores Valeó. Está aí, já com aditivo, capinha montada 100%. Direção hidráulica ninja, show de bola. Freio e atuador de embreagem 100%. Prontinho. Funcionando, que é uma maravilha. Esse aqui já está no papo. É isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui. Aqui atrás de nós está aquela parte, né, que já teve outras vezes aqui na oficina. Ela está com um certo barulho nas correias. É um ruído, vamos dizer assim. Falha bastante. Precisamos instalar um marcador de temperatura nela. Depois do painel não funciona mais. Então vamos ver qual a possibilidade de ser instalado um marcador de temperatura nela. E por aí vai. Tem algumas coisinhas e tal, mas esse vai ficar só para amanhã. A oficina mecânica de hoje está encerrando por aqui. Estamos aí com 35 graus no lombo. Muito quente. Nesse momento chove um pouco. Vai pegar lá fora. Está chovendo um pouquinho. Alguns relâmpagos aí, mas está tranquilo. Está legal, muito calor mesmo. Se gostou, então curte aí. Compartilhe no seu Facebook, nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.